PESCADOR Sorriu pra mim Eu mergulhei Na imensidão O sol dançou E mergulhou A estrela respirou Acordou Alguém cantou E me desejou Lá do fim do mar Cantou Me chamou Me chamou Eu deixei no mar Mergulhar De solidão Quando eu te encontrar Eu vou Te dar Meu coração Sempre que eu Lembrar Eu vou Cantar Essa canção Sempre que eu Lembrar Eu vou Cantar Essa canção Eu vou 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 Eu vou